É difícil esquecer se tu foi humilhado Mas quem te humilhou não conhece o amor e nunca foi amado Muitos querem um abraço, alguém pra conversar Resolver os problemas nas horas difíceis, quem vai ajudar? Eles vão te dizer que estão ocupados Vai te ignorar, vai dizer que tá tarde pra ir pro trabalho Deus te dá a lição pra saber quem é irmão Quando tinha de tudo até inimigo pegava na mão Pessoas no mundo, só olha pra quem tem mais Esquece que a vida é passageira, tanto faz Pessoas no mundo, só olha pra quem tem mais Esquece que a vida é passageira, tanto faz A casa mais bela quem fez foi o pobre Nunca valorizou a arte de um nobre Só julgou quem tá com a roupa rasgada Quem tem fé em Deus não precisa de sorte Só querem viver a procura do pão O sinal fechada, as moedas na mão Não julga o livro pela capa não Melhor tá perdido do que ser ladrão Só olha pra quem tem mais Esquece que a vida é passageira, tanto faz Pessoas no mundo, só olha pra quem tem mais Pessoas no mundo, só olha pra quem tem mais Pessoas no mundo, só olha pra quem tem mais Esquece que a vida é passageira, tanto faz Pessoas no mundo, só olha pra quem tem mais Pessoas no mundo, só olha pra quem tem mais